Capítulo 1284, Lin Ming contra Bing e tradução, Glaurung Revisão, Fres ou QC, do Coan Padrim As discípulas do Palácio Celestial Sonho Divino eram muito ferozes. Não existia apenas Bing e Meng, mas também as três fadas do Sonho Divino e cada uma delas era extremamente forte. Elas são ainda mais formidáveis que os descendentes de impírios mais fracos. Sim, o Palácio Celestial Sonho Divino simplesmente tem poucas discípulas. Dizem que existem dez verdadeiras descendentes da Impíria Sonho Divino e, uma vez contadas as discípulas de Núcleo, o Palácio Celestial Sonho Divino tem apenas algumas centenas de discípulas no total. As três fadas do Sonho Divino não são de forma alguma inferiores aos descendentes comuns dos impírios. Era necessário saber que o Impírio costumava ter entre cem a duzentos descendentes. Por exemplo, o Impírio Vasto Universo era assim. Mas, se todas as discípulas do Palácio Celestial Sonho Divino fossem somadas, elas apenas corresponderiam ao número de descendentes dos impírios de outros palácios celestiais. Está certo. Embora as três fadas do Sonho Divino não sejam descendentes da Impíria, ainda é preciso considerá-las no mesmo nível que os descendentes dos impírios. Além disso, suas técnicas são estranhas e as leis que elas usam são extremamente especiais. Para um oponente, provavelmente seria melhor enfrentar um descendente de Impírio comum do que enfrentá-las. Segunda partida. Ang Shi contra Yei. A pessoa que disputaria a segunda partida seria Ang Shi, do Monte Potala. Monte Potala, eu nunca imaginei que o Monte Potala apresentaria um descendente em tal época, Muquianchu e sussurrou dentro do mar espiritual de Limming. Senhorita Nu, você conhece o Monte Potala? M.M., eu conheço um pouco sobre eles. Meu avô me disse uma vez que o Monte Potala é a seita mais antiga de todo o reino dos deuses. Sua história remonta a 3 bilhões e 600 milhões de anos atrás. Se considerarmos as palavras do selo ancestral Elisió sobre a grande calamidade ocorrida neste mesmo período verdadeiras, então depois que o Universo superou essa calamidade, o Monte Potala apareceu e se desenvolveu lentamente até a escala em que está hoje. M.M.? Então seria provável que o Monte Potala saiba o que aconteceu naquela grande calamidade. Não tenho certeza sobre isso. Receio que na grande calamidade de muitos anos atrás, muitas civilizações de artes marciais tenham sido destruídas, resultando na perda de vários trechos da história. 3 bilhões e 600 milhões de anos é muito tempo, logo muitas coisas foram provavelmente perdidas. Se todos os mestres que participaram da grande calamidade tivessem morrido, a história será ainda mais confusa. Seria difícil dizer qual o papel que o Monte Potala teve durante a grande calamidade. Mas, não importa como se analise, a verdade é que os antecedentes do Monte Potala são verdadeiramente aterradores. Dentro de todo o reino dos deuses, sua seita possui o maior número de poderes divinos transcendentes. Como outras seitas poderiam se comparar? Este nível de herança poderia realmente ser chamado de algo que desafia a vontade dos céus. O Monte Potala sempre foi discreto. Agora que um descendente apareceu, pode realmente estar relacionado à chamada grande calamidade. Mu Kian Shui disse lentamente. Lin Ming suspirou emotivo, já que haviam realmente muitos gênios nas finais, todos eles personagens extraordinários desta época. Mesmo assim, apenas um único campeão apareceria entre todos eles. Esse Ang Xie era verdadeiramente insondável e até Lin Ming não sabia dizer quem era mais fraco entre ele e Bing Man. Não apenas eles, mas também havia Xiao Moxian, presa dracônica e outros que ainda tinham que revelar suas profundas forças ocultas. Por exemplo, Lin Ming também estava entre essas pessoas. Esses eram os heróis que disputariam a supremacia. Mesmo assim, apenas um único vencedor poderia aparecer. Ser o primeiro colocado seria muito difícil, não importava quem fosse. Enquanto Lin Ming pensava nisso, ele descobriu que o número na placa de identificação de Ang Xie era o 2, ou seja, o número do seu palácio era 2. A fada Bing Man era a santa do Palácio Celestial Sonho Divino e seu status era único. Além disso, como anfitriã, era razoável que ela estivesse no Palácio Número 1. Mas logo após ela, o Palácio 2, não era de Xiao Moxian ou discípulo do Empírio Vasto Universo, Bai Liao, mas sim de Ang Xie. A partir desse pequeno detalhe, era possível ver quão especial eram os tatus do Monte Potala. O adversário de Ang Xie era Yei, que foi o primeiro colocado na sua área das semifinais. Além disso, ele não era um artista marcial comum. Sua força era óbvia, já que ele havia conseguido ficar entre os 50 melhores. Este Yei é uma pessoa incrível entre as Terras Santas com o poder de um grande Lorde Absoluto. Mas, ainda mais do que alcançar os 10 melhores da Proclamação do Céu, até mesmo ficar entre os 40 melhores será difícil para ele. Isso ocorre porque este encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses está sendo muito especial, portanto, mesmo os gênios das Terras Santas com o poder de um grande Lorde Absoluto serão pressionados. Isso mesmo. Dizia-se que Yeovugin era forte, mas ele não conseguiu nem ficar entre os 50 melhores. À medida que a final se aproxima, muitos descendentes dos empírios se juntaram. Na luta de Ang Xie contra Yei, ninguém achava que Yei tinha alguma chance. Até aqueles em sua própria seita pensavam isso, pois a disparidade era simplesmente grande demais. E conforme a previsão desta partida, nenhum milagre ocorreu. A técnica de Ang Xie não foi tão ilusória e confusa quanto a da fada Bing Man. Ele simplesmente usou uma técnica de palma budista e venceu facilmente. Do início ao fim, ele não exibiu nenhum poder divino transcendente. Embora seu desempenho até agora parecesse simples e comum, todos acreditavam que Ang Xie era tudo menos comum. Depois de Ang Xie, a próxima a subir no palco foi Xial Mo Xian. Só então Li Ming percebeu que o número de Xial Mo Xian era 3. De certo modo, parece que esses números correspondem à força dos vários palácios celestiais. A partir disso, o palácio celestial Amanhecer Demoníaco parece estar em terceiro lugar entre os palácios celestiais. Com o Monte Potala em segundo lugar, isso significa que o palácio celestial Sonho Divino está além deles. Li Ming pensou secretamente. Os palácios celestiais eram misteriosos demais e com as informações que ele tinha até agora sob o Monte Potala e o palácio celestial Sonho Divino, era difícil para Li Ming deduzir qual dos dois eram mais forte. As partidas continuaram uma de cada vez. Os descendentes dos empírios venceram a maior parte das lutas. Aqueles gênios das Terras Santas com o poder de um grande Lorde Absoluto que conseguiram ficar entre os 50 melhores foram quase completamente varridos, sendo aniquilados desde o início. O número de Li Ming estava perto do final, portanto, sua partida também foi muito depois das demais. Somente quando o vasto Cosmo anunciou a décima oitava partida. Décima oitava partida, Li Ming contra Bingui. MM. Uma luta contra Bingui. Li Ming ficou perplexo. Bingui era uma das três fadas do Sonho Divino. Embora as três não fossem as discípulas diretas da Impíria Sonho Divino, isso não significava que eram fracas. Além disso, a Impíria Sonho Divino aceitava poucas discípulas diretas. Nestes últimos 10 milhões de anos, ela aceitou apenas 10. Nesse tipo de situação, as outras discípulas do Palácio Celestial Sonho Divino não eram mais fracas do que os descendentes comuns dos empírios de outros palácios celestiais. Isso, a sorte do irmão aprendiz Senior Lin é horrível demais. Ele tem que enfrentar uma oponente tão forte em sua primeira partida. Nas arquibancadas, Ian Ware estava falando nervosamente, a preocupação aparente na entonação de sua voz. O lixe balançou a cabeça, isso não é verdade. Em vez disso, deve-se dizer que dessas 50 pessoas, nenhuma delas é fraca. Não é surpresa ele encontrar uma das três fadas do Sonho Divino agora. Precisamos confiar em Li Ming e acreditar que ele pode chegar aos 10 melhores. Embora a Mingui seja problemática, ela ainda não deve ser capaz de derrotá-lo, disse o lixe. Embora essas fossem suas palavras, a verdade era que ele não fazia ideia de quão forte era Li Ming. Li Ming havia escondido seus triunfos muito profundamente e o lixe simplesmente não sabia quais eram seus limites. Li Ming subiu ao palco da arena. À sua frente, estava uma jovem vestida de branco. Seu corpo era esbelto e alto. Ela tinha a aparência de uma menina de 17 a 18 anos. Seu cabelo estava cortado e era curto, mas arrumado e limpo. Quando Mingui viu Li Ming entrar no palco da arena, ela sorriu levemente, dizendo Eu sou Mingui do Palácio Celestial Sonho Divino. Peço que me estrua. Sua voz era doce e suas palavras eram educadas e breves. Ela não tinha a indiferença sobrenatural de Bing Man, mas emitia uma sensação solene e digna. Por favor, me estrua, Li Ming respondeu respeitosamente em troca. E nesse momento, da plateia, muitas vaiassuaram. Quem diabos é esse cara? Não se incomode em lutar e apenas admita a sua derrota. Que tristeza. Por que você não sai correndo do palco? Havia muitos fãs do Palácio Celestial Sonho Divino e todos eles eram raivosos e barulhentos. Quando a fada Bing Man lutou pela primeira vez, seus fãs gritaram com Ling Feng da mesma maneira. Muitos jovens de elite do Reino dos Deuses tomaram as discípulas do Palácio Celestial Sonho Divino como as deusas em seus corações. Sua força era grande, seu talento era astronômico e seus status era alto. Elas eram personagens santas e invioláveis, quase alcançando a perfeição em todas as categorias. Muitas pessoas sonhavam em se casar com uma discípula do Palácio Celestial Sonho Divino e se tornar íntimos delas. Mas, infelizmente, nem mesmo uma única discípula do Palácio Celestial Sonho Divino já havia se casado em sua vida. Nessa situação, esses fãs podiam apenas acariciá-las docemente em suas imaginações, pois seus caminhos nunca se cruzariam. E agora, na verdade, havia um homem com maior talento e força do que esses fãs, que podia lutar no mesmo palco contra essas deusas do Palácio Celestial Sonho Divino. Esses fãs invejavam Ling Ming e certamente não pensavam o bem dele. Ling Ming ignorou essas barulhentas vaias e silenciosamente extraiu a lança de sangue da Fênix. Comecem! Vasto Cosmo anunciou o alto. No momento em que a voz sinalizou o início da partida, um halo escuro de luz brilhou no corpo inteiro de Ming-Gui. Ling Ming apenas sentiu o ambiente ao seu redor se transformar. Ele chegou a um campo de batalha, em uma guerra entre mortais. Ele próprio havia sido revertido para um homem de meia-idade de trinta anos e seu cultivo quanto às artes marciais agora era quase nada. Batalha, matança, caos e turbulência de destruição. Mas a força de Ling Ming era baixa e ele não havia nada surpreendente nele. Em tal guerra, ele tinha uma esposa, um filho e sofria durante todas as batalhas. Ele poderia morrer a qualquer momento e não havia nada que ele pudesse fazer sobre isso. Eu não encontrei o Cubo Margico sem o apoio inicial do Cubo Margico, eu nunca teria atravessado os anos mais difíceis da minha vida. Como resultado, fui secretamente traído por outros e recebi feridas ocultas, de modo que eu nunca fui capaz de praticar as artes marciais novamente em minha vida. Então, fui forçado a levar uma vida sem um único raio de esperança. Este é um mundo paralelo, isso é ponto. Ling Ming estava lúcido e sabia que era tudo ilusão. Dentro de sua mente, o espírito de batalha com o atributo da energia Ongmen cintilava, protegendo seus pensamentos. Este é realmente um ataque ilusório, direcionado ao ponto mais fraco da minha mente. Na minha vida, o que eu mais temo? Além de perder aqueles que amo, o que mais temo é perder o cultivo. E essa ilusão me fez voltar à vida mortal e enfrentar infinitos sofrimentos e misérias. As habilidades de ilusão de Bing Yui não são iguais às de Bing Meng, mas ainda consigo entender alguns dos mistérios da lei dos sonhos divinos dentro delas. O objetivo de Ling Ming era Bing Meng. Mas antes disso, ele precisava entender as leis que ela cultivava e Bing Yui era o objeto de estudo principal para isso. Portanto, ele não estava com pressa para romper essa ilusão. Isso é um ataque ilusório. Ling Ming foi atingido por um ataque ilusório. Durante as eliminatórias anteriores, quase todos os oponentes que as três fadas do sonho divino enfrentaram foram derrotados instantaneamente. Ling Ming agora estava parado, imóvel, de modo que era impossível ver em que tipo de situação ele estava. MM No palco da arena, Bing Yui fraziu a testa. Ela podia sentir que suas ilusões não tinham sido capazes de penetrar no mar espiritual de Ling Ming, mas estavam isoladas do lado de fora. A vontade dessa pessoa é grande. Será impossível usar uma ilusão para derrotá-lo. Bing Yui encontrou um verdadeiro oponente. A defesa da sua força de vontade é admirável, entre o grupo do Palácio Celestial Sonho Divino, Bing Yui e Bing Yui estavam assistindo Bing Yui lutar. Não há nada que ela possa fazer. Parece que Bing Yui terá que dar tudo de si e usar a arte do espírito governante. A Companies Jogê. A Reis teoria. Onde se refere. Onde está?